Gente, imagina só, seu amigo compra um protetor para tela do celular que até espião não consegue ver. Pois é, com o 2PS Protetor de Tela de Privacidade para iPhone, sua privacidade está garantida. Serve para iPhone 13, 12, 11 e até o novíssimo 14 Pro. É como ter um escudo contra os olhares curiosos no busão. Quem não quer? Corre agora e pede o seu. Clica no link nos comentários antes que acabe.